Antes de continuarmos o nosso assunto que começamos semana passada hoje vamos falar mais exatamente da oração só uma correção inicial quando nós falamos que o tecido conjuntivo era basicamente subdividido em quatro tecidos na verdade são cinco tem o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo e o propriamente dito e ao mesmo tempo falamos que o tecido sanguíneo subdividia em quatro dimensões até aí está certo o plasma só que falamos 45% de plasma e na realidade é 55 45 são os glóbulos brancos e as plaquetas e ao mesmo tempo falamos que era no caso do tecido sanguíneo além das hemácias, das plaquetas, do plasma os linfócitos na realidade são os leucócitos e os macrófagos ambos, leucócitos e macrófagos os linfócitos são criados na medula óssea enquanto os linfócitos são criados no sistema linfático os linfócitos formam a tela basal e ao mesmo tempo os tendões são tecidos e vai participar dos tecidos de preenchimento e nutrição e também é o tecido propriamente dito então enquanto esses linfócitos o tecido propriamente dito forma a tela basal e esse sistema linfático através dos linfócitos vão levar nutrientes para a endoderme que é a camada mais resistente composta de tecidos conjuntivos embora sendo da pele e agora a epiderme e a derme é feita de tecido epitelial de fato então nós vamos hoje dialogar mais exatamente com os nossos tecidos que é o processo da oração porque quando oramos nós estamos carreando o evangelho que é força, vitalidade e vida para o âmago de nossas células inicialmente nós estamos transportando esta vitalidade como fonte inesgotável e inestancável da energia que gera e nutre tanto o mundo subatômico atômico, molecular, celular e dos próprios tecidos e ao mesmo tempo estamos levando a força que são os hormônios, as virtudes através das leis são as enzimas, os hormônios de forma geral que vão governar tais situações então quando oramos estamos mergulhando em nossa consciência e colocando em ação a força que é a lei ao mesmo tempo a vitalidade que é a matéria-prima ou interagindo com as vidas incontáveis em nosso super consciente ao mesmo tempo inconsciente subconsciente através do consciente então eu estou orando aqui no consciente no meu plano mental de acordo com a minha inteligência com a minha capacidade criativa que é o meu pensamento com a capacidade imaginativa que depende do conhecimento para que possamos ajudar o pensamento dar forma então inteligência pensamento e imaginação consultando a memória que é um link que tem no nosso consciente na mente nos conectando com o subconsciente se intencionam alterar o meu comportamento porque é esse subconsciente que é uma fração do super consciente os elementos como leis as virtudes estão ali governando em perfeita harmonia com as leis que regem a vida e com a própria consciência e ao mesmo tempo são elementos adivindos do inconsciente os mais equipados o que aceitaram e vestiram a roupa nupcial para participarem deste festim que acontece no mundo subconsciencial então quando eu estou orando eu estou usando a minha razão que é a inteligência a minha memória a capacidade imaginativa e o meu pensamento e com esse mundo racional eu estou catalogando eu estou ao mesmo tempo em primeiro lugar eu estou calculando as possibilidades do vir a ser e após calcular essas possibilidades eu vou catalogá-las e agora após catalogá-las eu vou compará-las e depois analisar um a uma em particular para que eu possa criar as condições a ambiência criar a forma através da minha capacidade criativa que é o pensamento regido pela minha inteligência e assessorado pela imaginação e essa consulta a própria memória que me faz um link com o super consciente eu começo a apresentar a minha proposta para o meu super consciente para que através desse super consciente eu receba mais exatamente as diretrizes para o vir a ser que é a força virtuosa que vai criar a realidade que vai edificar a realidade criada que vai alimentar a realidade edificada e depois iluminar o que foi alimentado então a razão calcula ela cataloga ela compara e analisa e ao mesmo tempo a intuição ou campo virtuoso a super consciência onde estão as leis eles vão criar através dessa ambiência vai edificar vai alimentar e iluminar então é uma junção do meu campo racional de alma encarnada dialogando com a minha consciência que é o meu campo intuitivo na consciência não existe o campo racional apenas a intuição que é o sentimento as virtudes vivenciadas o amor incondicional então para o sentimento para a virtude eu sou para o campo racional eu estou ou eu sei enquanto no campo racional eu sei no campo consciencial da super consciência no reino de Deus em nós eu sou então de modo que quando vamos orar nós estamos iluminando-nos de dentro para fora porque pelo campo racional eu levei até o mental concreto a minha inteligência o meu poder imaginativo a minha capacidade criativa em ação consultando a minha memória eu começo a mergulhar noutros cenários viajando através do mental abstrato e emocional abstrato eu vou iluminando o meu inconsciente e viajando para o campo intuitivo que está na fronteira entre o inconsciente e o super consciente e aportando-me no super consciente que é o campo intuitivo de fato onde está a consciência e o reino de Deus em nós então todas as vezes que vamos orar nós estamos dialogando com a nossa super consciência com o reino de Deus em nós onde moreja o Deus interno o Cristo interno o próprio evangelho eu que vou decidir o que fazer com o meu no meu consciente para repaginar o meu subconsciente que define o meu comportamento e vai alterar esse comportamento e ao mesmo tempo pacificar iluminar o inconsciente e ao mesmo tempo iluminar um tanto mais e expandir o meu super consciente para Joana de Angelis na obra em várias obras mas na obra o ser consciente a personalidade que ora animamos ela é constituída de essências e de substâncias as essências demanam do eu profundo do reino de Deus em nós e as substâncias são advindas do inconsciente para formar o subconsciente então essências que governam substâncias que geram os comportamentos estão definindo o que nós ou constituindo o que nós chamamos de subconsciente esse subconsciente vai gerenciar o perispírito o corpo físico e partes ou setores da própria mente a parte automática na própria mente de modo que quando vamos apresentar um projeto novo nós estamos mexendo com a essência e a substância componentes do nosso subconsciente para alterar o nosso comportamento e ao mesmo tempo esse campo subconsciente dele fraciona-se em pequenas almas instintivas para auxiliar-nos a governar os órgãos perispirituais e físicos simultaneamente então se eu quiser mudar esses automatismos existentes no quartel general que nós chamamos de subconsciente onde basicamente as almas são instintivas no universo perispiritual mais perif ou na parte perispiritual mais periférica próxima ao corpo físico já chamamos de energia vital o que nós chamamos também de triplo etérico princípios que gera fluidos que nutrem e ao mesmo tempo energias que organizam e mantêm então os princípios vitais que geram os átomos para a manutenção da vida o fluido vital que é a junção dos átomos formando as moléculas que nutrem e ao mesmo tempo a energia vital que transforma-se na lei que organiza e mantém e essa energia vital é o que chamamos também de alma vital ela subdivide-se em quantas partes foram os órgãos os músculos os nervos os tecidos as células como dissemos anteriormente basicamente ou inicialmente o nosso corpo é feito de quatro tecidos o tecido nervoso o epitelial o conjuntivo e o muscular sendo que o epitelial se subdivide em três dimensões a derme e a epiderme feito do próprio tecido epitelial e a endoderme já feito de tecidos conjuntivos e a camada embaixo da endoderme que nós chamamos dessa camada feita pelos linfócitos a tela basal então é uma base de nutrição e ao mesmo tempo de promoção da própria vida então essa tela basal certos tendões feito por linfócitos esse tecido também propriamente dito no campo conjuntivo o tecido conjuntivo é o tecido propriamente dito que ele é de preenchimento e nutrição ele vai transportar os elementos nutridores e preencher as lacunas e tem o tecido adiposo tem o cartilaginoso tem o tecido ósseo e o tecido sanguíneo e o tecido sanguíneo subdividido em quatro dimensões conscienciais que é o que nós chamamos de macrófagos e leucócitos fabricados na medula óssea as hemácias também são feitas na medula óssea e ao mesmo tempo as plaquetas e o que nós chamamos de plasma feito basicamente de 95% de água que é 55% do volume sanguíneo 95% de água basicamente por isso a necessidade de ingerirmos a água necessária porque o que vai alimentar a pele principalmente que vai fazer o processo que nós chamamos de vitalização do corpo o que nós chamamos quando a gente fala que a pessoa está desvitalizada ou até certo ponto desnutrida ou quando a pele vai encolhendo às vezes vai enrugando você pega na pele ela vai e não volta nós falamos que a pessoa está com falta de líquido me fale o nome agora daqui a pouco eu te falo então quando falta esse líquido o sistema linfático não vai ter essa linfa para gestar os linfócitos que vão compor elementos na intimidade tanto dos leucócitos e até dos macrófagos então esses linfócitos vão fabricar os anticorpos para que os leucócitos os macrófagos possam pacificar certas situações então quando nós percebemos que está faltando líquido principalmente as pessoas de mais idade para vitalizar a própria pele ela desvitaliza por falta de elementos presentes formando esse mundo aquático tanto no sistema sanguíneo os 55% do seu volume que é o plasma além de ser feito de água também de minerais de outros elementos e agora se faltar esse líquido precioso nós vamos perceber que o organismo vai desequilibrando e nós vamos ficando desvitalizados então quando nós percebemos essa realidade na pessoa de mais idade a falta de líquido e e ao mesmo tempo de líquido com qualidade porque esse líquido vai permear inicialmente porque nós ingerimos através do sistema digestório e ao mesmo tempo esse líquido canalizado pelo sistema digestório vai ser transplantado ou transportado pelo sistema sanguíneo que vai entregar uma parte para o sistema linfático e essa linfa presente no sistema linfático ela vai circular levando nutrientes em torno das células principalmente na endoderme na epiderme e na derme vitalizando os tecidos epiteliais e conjuntivo composto compondo essas três camadas enquanto a epiderme e a derme são mais frágeis a terceira camada que nós chamamos de endoderme a camada bem resistente e ainda antes dela a uma camada também resistente a tela basal já composta pelos elementos dos tecidos conjuntivos propriamente dito que vai levar nutrientes ao mesmo tempo fazer o preenchimento e com a construção de tendões e etc então esses tecidos podem ser construídos ou melhor governados pela nossa mente através da oração porque quando falamos que a oração atinge os micro vórtices de energias que na realidade é o plasma fluídico no interior dos microtúbulos presentes nas entranhas do citoesqueleto mergulhado ou fazendo parte do citoplasma na própria célula quando nós falamos citoplasma tudo que existe fora do núcleo que nós chamamos também de neoplasma e dentro da membrana onde estão as organelas o líquido intracelular ou interticial ali nós chamamos de citoplasma mergulhado nesse citoplasma fazendo parte dele super consciente o que nós chamamos de citoesqueleto e ao mesmo tempo da subconsciente através do consciente e mergulhado nesse citoesqueleto está em parte a construção deles pelos microtúbulos e no interior dos microtúbulos o que nós chamamos de microvórtices gerando esse plasma fluídico que nós chamamos de bioenergia essa bioenergia no interior desses microvórtices vai dinamizar o processo de geração desse elemento fluídico energético inicialmente que vai transformar-se por ação da nossa mentalização dos nossos sentimentos levados a efeito daquilo que pensamos sentimos falamos ou de como nós vivemos nós estamos gerando esse plasma de melhor qualidade se pensamentos harmônicos sentimentos harmônicos palavras e atitudes e ao mesmo tempo o que comemos vai definir em em parte a qualidade desses elementos intracelulares porque a partir dessa mentalização ou daquilo que pensamos e sentimos esses microtúbulos se reúnem quando nós estamos agindo no interior deles nos microvórtices formam os centríolos que é os governadores da própria célula com a capacidade de duplicá-las ou a construção de cada uma das organelas da própria célula então nós estamos pensando nós estamos vitalizando ou gerando vida para melhor nutrir o nosso corpo ou a manutenção desse corpo através do que nós chamamos de nutrição consciente e quando nós temos consciência disso e queremos fazer o processo de revitalização das células além de darmos um alimento de melhor qualidade pelo que comemos pelo que lemos pelo que ouvimos consultando a minha memória nós vamos trazer para o interior das células um alimento de melhor qualidade e a partir dessa intenção de reprogramação celular através da oração que vai carrear do nosso íntimo a força que organiza e mantém a vida a vitalidade que gera e nutre e ao mesmo tempo a canalização da própria vida já constituída no universo inconsciente trazendo os gerentes das estruturas atômicas moleculares celulares dos tecidos e ao mesmo tempo dos órgãos dos sistemas e até dos corpos trazendo melhores condições para governá-los então no ato da oração nós estamos fazendo um processo de transmutação de energias e ao mesmo tempo de substituição de comandos que a troca de subdivisões atômicas ou do mundo subatômico os gerentes as leis e ao mesmo tempo no mundo atômico molecular celular para a construção dos tecidos porque cada tecido é feito de um tipo de célula enquanto o tecido adiposo o cartilaginoso o sanguíneo e o ósseo são tecidos especializados o tecido propriamente dito tem menos experiência por isso que ele participa mais do preenchimento e da nutrição ao mesmo tempo porque é um tecido mais básico por isso que é o tecido propriamente dito a partir dele como nós vemos no interior da própria terra que é feito de um único cristal e a partir desse único cristal que é o elemento propriamente dito no interior da terra ele fraciona em quatro rochas bases que vai dar a origem a terra fértil mais tarde para que haja a geração e a proliferação da própria vida então se somos também uma cópia da terra em nós nós estamos vendo isso nos nossos próprios tecidos enquanto o tecido nervoso basicamente constrói ou compõe um sistema nervoso central e periférico o tecido epitelial eu disse as duas camadas periféricas da própria pele o tecido muscular subdividido em três dimensões o tecido liso o esquelético o esquelético e o cardíaco então se eu quero dar uma atenção ao meu coração eu sei que basicamente ele é feito de tecido cardíaco mas até certo ponto ele é nutrido pelo tecido sanguíneo que vai trazer através do plasma basicamente através do plasma das hemácias a nutrição para o nosso coração para os tecidos do coração os músculos cardíacos e a partir dessa melhor nutrição e ao mesmo tempo de proteção através dos macrófagos dos leucócitos então nós vamos dar aí a proteção porque eles são os gerenciadores do sistema linfático com os linfócitos produzidos ou criados nos glândios linfáticos e além de criá-los como soldados do campo de defesa do nosso sistema imunológico através desses glândios nós eliminamos os elementos agressivos aos nossos órgãos aos nossos tecidos e sistemas então a oração está permeando tudo isso porque ela começa no âmago do ser colocando em ação essa força essa vitalidade ou esta vida por isso que quando oramos nos conectamos com todas as nossas vivências no consciente no subconsciente no inconsciente no super consciente tudo que já fomos tudo que seremos porque nós em relação ao super consciente nós estamos no meio termo o nosso inconsciente é o nosso passado em parte o subconsciente representa o nosso passado em parte representa o nosso futuro porque ele está gerenciando super consciente gerenciando mais harmonicamente o subconsciente o nosso inconsciente mais exatamente o nosso passado o nosso super consciente o nosso futuro mas o nosso consciente o nosso presente por isso que numa atitude presente eu posso reconstruir o meu passado e ao mesmo tempo construir o vir a ser de modo que quanto mais noções temos acerca da nossa realidade que nós chamamos isso de autoconhecimento autoconhecimento não é saber só do que eu sou constituído como espírito eu sou um espírito a consciência eu sou a mente eu sou o inconsciente eu sou o subconsciente eu sou a alma encarnada eu sou o perispírito eu sou o corpo não é só saber disso então autoconhecimento eu começo por conhecer do geral para o específico sei que eu sou um espírito com quase a idade do universo e sou a soma de todas as minhas vivências autoconhecimento ainda sei que sou uma alma a mínima parte deste espírito mais ou menos 1% da sua atuação neste corpo nesses corpos perispiritual e físico eu estou aqui atuando sei que sou a soma das experiências dessa etapa trabalhando experiências de outras etapas mas basicamente estou num projeto novo que visa a ressignificação do meu inconsciente através da vivência no subconsciente sobre a gerência do super e do consciente também porque eu estou tomando consciência dessa realidade e quando falamos de autodescobrimento eu começo a perceber a ação do meu consciente interagindo com o meu subconsciente permutando essências e substâncias interagindo com o meu inconsciente permutando essências e substâncias interagindo com outras realidades fora do meu super consciente também porque de lá está vindo as forças que são as leis e a vitalidade as forças são os meus recursos inatos e a vitalidade são os recursos latentes enquanto os recursos inatos são conquistas que jamais perderemos entre aspas e os recursos latentes algo a ser conquistado algo a ser promovido algo a ser reconfigurado se for o caso então quando nós falamos em oração falamos de força falamos de energia falamos de vibração no dizer de André Luiz estamos falando de uma força e ao mesmo tempo na ação segundo Emmanuel oração é força e ação é serviço então oração é essa força que eu trago do meu interior por isso que Joana de Ante no sentido mais profundo do termo ela fala que oração é lá onde o campo da consciência se expande onde o campo da consciência se expande é no reino de Deus em nós no super consciente lá é que a consciência se ilumina e se expande e orar é iluminar-se de dentro para fora eu vou trazer parte desse energismo em forma de virtudes de paciência ou de tranquilidade interior de sacro ofício ou do que nós chamamos de doação de si mesmo e ao mesmo tempo de entendimento que nós chamamos de tolerância ao mesmo tempo de alegria de esperança de gratidão então vou trazer essas forças para transformá-las no campo racional ou mental em hormônios em leis que vão gerenciar com mais equilíbrio o campo mental que é o meu consciente que em parte está sendo governado pelo subconsciente porque parte do campo mental é automático para auxiliar a petição desse subconsciente para a manutenção da própria vida então pelos mecanismos automáticos da mente as células se duplicam se renovam somente quando eu mudo o comportamento elas duplicam com o mesmo conteúdo e se eu vou perturbando essas células vão diminuindo e vão desvitalizando-se então quando nós falamos de oração estamos falando desse processo de colocar em ação uma força uma vitalidade e ao mesmo tempo a interação com a vida que permeia a minha própria vida e vidas incontáveis que vivem no entorno que eu entro em contato através do meu pensar quando penso eu estou interagindo com as minhas vivências com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos então quando eu começo a sentir eu estou dando vida ao que penso porque quando penso estou usando o sistema racional a minha inteligência o meu poder imaginativo consultando a minha memória quando sinto o que penso eu estou qualificando o que penso segundo as virtudes que eu estou encarnando na realidade para a construção ou composição de novos hormônios para serem transformados em leis nas enzimas nos hormônios de variada ordem e estas ondas mentais criadas pela ação da prece que é força energia vibração e agora nesse círculo de permutas incessantes entre o meu consciente e o meu super consciente do meu consciente o meu super consciente com outras consciências mais iluminadas nós vamos gerar juntos elementos para a cura definitiva dos corpos mental e perespirituais de um modo geral e físico para a transformação da alma que sou eu e para a iluminação da minha consciência que é o reino de Deus em mim então eu estou num ciclo de permutas incessantes gerando elementos para a cura definitiva dos corpos para a transformação da alma e para a iluminação da consciência que é a visão de André Luiz em Missionários da Luz de modo que todas as vezes que penso crio crio átomos crio bioenergia que vai dar origem aos elementos que nós chamamos de infracorpúsculos lá nos infinitamente pequenos que nós chamamos de bosos de Higgs por exemplo esse infracorpúsculo vai transformar-se nas linhas de força porque vários infracorpúsculos compõem uma onda que nós chamamos de supercordas para gerar também mais tarde os leptos que são as partículas do mundo subatômico os mesos os bários os quarks para a composição dos nêutrons os prótons futuramente os elétrons para culminarem nos fótons mas quando pensamos também nós estamos criando a nossa própria mente o que nós chamamos de amor materializado ou personificado quando nós pensamos positivamente nós estamos encarnando virtudes e essas ondas enobrecedoras quando atinge o campo mental e depois o campo perispiritual e o cérebro físico recepcionadas pelo tecido nervoso que vai compor as células nervosas os neurotransmissores já são os hormônios as leis que estão presentes que vão recepcionar essas novas leis essas novas virtudes que estão encarnando esses neurotransmissores se reúnem essas leis atuantes e transformam em algo maior chamado neuropeptídeos e esses neuropeptídeos que são as leis atuantes vão gestar em seu interior as novas leis que nós chamamos de fótons ou partículas de equilíbrio ou amor que gera nutre organiza e mantém a vida em todas as suas expressões e tudo isso estamos falando de oração quando consciente então quando estamos orando eu preciso ter um conhecimento daquilo que estou fazendo porque é baseado nesse conhecimento é que eu vou pensar eu criei uma ambiência no campo mental a partir do conhecimento prévio então criei uma ambiência tenho conhecimento isso aumenta o meu poder imaginativo sei onde está o link da minha memória que me liga ao inconsciente ao subconsciente ao super consciente no próprio campo mental e agora eu começo a apresentar a minha proposta para o eu superior que é o Cristo em mim o Deus em mim que é a consciência que nós chamamos consciência mater ou super consciente ou reino de Deus em nós e interagindo com o Cristo com o Deus em mim vou colocar o evangelho que é uma imanência desses dois cenários porque evangelho é algo que a consciência crística em mim capta da consciência cósmica em mim o Deus em mim repassa forças intuitivas para o Cristo em mim que também chamamos de vontade que é o gerente da própria mente que é uma emanação da consciência e neste campo mental o que era abstrato emocional e mental abstrato o campo intuitivo agora vai transformar se em algo concreto vai transformar se em forças vitalizadoras ou em leis normatizadoras e a partir do campo mental campo de recursos inesgotáveis e inestancáveis nós vamos criar gradativamente as novas realidades então se eu me vejo desnutrido desvitalizados os meus órgãos se com a idade mais avançada quando eu comecei a dizer e não concluí eu começo a ficar meio perturbado as minhas ideias não organizam-se como antes eram organizadas a falta de líquido no corpo causa perturbações mentais nos idosos eles começam ter alucinações começam ver coisas que às vezes não existem por falta do líquido no próprio corpo então quando nós chamamos que ou falamos que essa desvitalização dos próprios tecidos que nós precisamos hidratar os tecidos quer dizer eu fiquei desidratado e ao mesmo tempo os tecidos desidratados a pele vai murchando como eu disse se você puxar a pele assim e soltar ela não volta por falta do líquido então se eu estiver bem hidratado a pele vai ficar mais sedosa e ao mesmo tempo eu vou ter elementos no sistema linfático para nutrir porque o sistema linfático assim como o plasma sanguíneo o sistema sanguíneo e as hemassas o plasma e as hemassas e até certo ponto as plaquetas tem a função de levar certos nutrientes também enquanto o plasma leva os minérios ou os minerais mais propriamente ditos nós sabemos que no interior das hemácias também são incorporados hormônios nesse universo celular através dos microtúbulos e mais exatamente as hemácias porque ela não tem um núcleo ela se deixa governar mais exatamente pelo pensamento pelos sentimentos então ali nós estamos enviando as novas ordens e ao mesmo tempo os nutrientes através do plasma novas possibilidades através das plaquetas as defesas através dos leucócitos dos macrófagos a construção dos anticorpos através dos linfócitos e todo esse universo está agindo ou reagindo conforme o nosso pensamento os nossos sentimentos palavras e atitudes e aquilo que comemos nós vamos trazer novas possibilidades para dentro do nosso universo a partir da leitura da música do que ingerimos de modo geral mas hoje vamos limitar a falar da oração e a partir de agora você pode começar a se postar diante do que você pretende para comunicar com a sua própria consciência eu posso através desse processo criar realidades que nós chamamos de infracorpúsculos e compor os fluidos que nós chamamos de plasma no sentido macro do termo que nós chamamos de fluido universal ou cósmico nós estamos compondo esses fluidos que vão transformar-se no mundo subatômico e atômico e culminar como força vitalizadora os princípios vitais que vão gerar o mundo atômico e subatômico e agora esses princípios vitais é com eles que vamos mergulhar através da oração nos microtúbulos porque nós estamos levando agora essas forças atômicas esses aglomerados de forças vivas para o interior das moléculas que pode ser de proteínas mas agora nós estamos criando um energismo forças sutis para a formação que essa força sutil sintetizada no plano físico chama-se nêutron ou neutrônio nós vamos transmutá-lo em prótons e também em elétrons e depois em fótons e esses fótons que são partículas do amor personificado desse plasma cósmico em plasma físico é que vão interagir com os micro elementos os micro vórtices de energias no interior dos microtúbulos na intimidade do citoesqueleto no oceano chamado citoplasma não se preocupe se não entender se não pegar de uma vez fique tranquilo então nós estamos trazendo algo do nosso âmago da nossa super consciência que nós chamamos de forças virtuosas ou de forças vitalizadoras no campo mental nós interagimos com outras forças vitalizadoras com outras forças normatizadoras que são mentes de outros mestres e ao mesmo tempo com esse oceano de fluido universal ou cósmico estamos criando agora nesta permuta incessante infracorpuscos linhas de forças o mundo subatômico até culminar na energia que nós chamamos de princípios vitais que vai gerar os átomos e estas forças vitalizadoras átomo a átomo se unindo vai gerar o que nós chamamos de fluido vital uma força vai gerar outra vai nutrir o mundo celular e a outra que é a energia vital vai organizar e manter a vida em todas as suas dimensões e tudo isso é oração e oração é força como eu disse com Emmanuel e ação é serviço para André Luiz é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força então criamos elementos força que são as leis e criamos elementos vitalizadores também e criamos a partir do pensamento a própria vida porque se criamos átomos átomos são aglomerados de forças vivas e se esses aglomerados de forças vivas nasceram da ação do nosso pensamento o nosso pensamento organizado interagiu com o oceano cósmico dos fluidos transmutou esses fluidos em matéria mental que já é composta de seres vivos incontáveis pela nossa ação eu peguei uma porção de fluidos sobre a ação da minha inteligência dos meus recursos do pensamento como capacidade criativa da vontade como gerente da própria mente trouxe essa porção de fluidos para o interior mental e agora vou qualificá-los com as virtudes que cria que edificam que alimentam que iluminam e agora eu vou criar novos elementos tanto como forças vitalizadoras ou leis normatizadoras com novas contexturas e eu quero enriquecer mais exatamente o tecido cartilaginoso que está presente no tecido conjuntivo para fortalecer as minhas articulações por exemplo fortalecer os elementos componentes que amortecem a pressão da coluna vertebral entre as vértebras aqueles anéis cartilaginosos entre as vértebras que possibilita a flexibilidade da própria coluna vertebral e ao mesmo tempo o transitar do sistema nervoso central que está no cérebro e a medula espinhal ou espinal a medula que está dentro da coluna vertebral e agora esses neurônios de associações eles podem enviar terminações nervosas para sair de dentro da medula espinhal e sair da coluna vertebral e reunir com o neurônio de associação que é ele vai reunir-se com dois neurônios os sensitivos e os motores formando os glândios nervosos os centros nervosos para ser mais exato duas colunas de centros nervosos ao lado da coluna vertebral que é a presença dos neurônios de associação que está dentro da medula espinhal conversando com os neurônios sensitivos que trazem as informações e os neurônios motores que vão levar a ordem para a execução da mudança do formato comportamental dos músculos que são compostos por tecidos os músculos ou tecidos musculares músculos lisos esqueléticos e ao mesmo tempo cardíaco então vai depender o que eu quero fazer quanto mais conhecimento eu tenho mais rápido eu vou fazer ou construir a nova realidade quanto mais eu ignoro mais eu vou terceirizar a ação por isso que nós terceirizamos a magnetização de uma água eu poderia eu mesmo estar magnetizando a água porque eu vou interagir com os núcleos atômicos que são centros vitais e quando interajo com esses núcleos atômicos o que acontece com a água poluída por exemplo então a presença do meu plasma daquele plasma que vai interagir com os micro vórtices de energias no interior dos microtúbulos então esse plasma que nós chamamos de bioenergia que essa força vitalizadora está interagindo agora com o interior dos átomos e quando essa energia chega no interior do átomo mais exatamente na energia neutro ela vai transmutá-la com maior qualificação porque é a presença das virtudes e ao mesmo tempo vai transmutar a estrutura dos prótons e dos elétrons e os elementos que não vestiram a roupa nupcial chama-se neutrinos vão ser praticamente expulsos do próprio átomo e esses neutrinos atravessam os nossos corpos ou todos os corpos presentes na natureza uma média de um trilhão a cada segundo elementos que foram convidados a retirar-se dos núcleos atômicos que são transformados quando transformados para melhor numa mais perfeita harmonia eles que não vestiram a roupa nupcial para abraçar a causa nesse átomo são colocados para fora algo semelhante ocorre quando estamos orando interagindo com os microvórtices de energia no interior das células nós vamos levar o material mais qualificado como força nutridora e organizadora para a própria célula e vamos criar a partir da junção desses microvórtices desses microtúbulos na construção dos centríolos para a formação dos ribossomos porque esse centríolo cria qualquer organela dentro da célula e uma delas é o ribossomo esse ribossomo vai permitir que interagir que possamos interagir com a consciência da própria célula que é o DNA que está no neoplasma dentro do núcleo e agora a interação da minha atitude consciente de alma encarnada interagindo com a minha consciência que governa a célula através do automatismo e agora a minha ação com a consciência visando um comportamento harmônico nós vamos gerar o que chamamos de genes que vão fabricar as futuras proteínas e basicamente o o plasma sanguíneo é feito de proteínas e outros elementos como minérios que vão formá-las para a composição desse oceano vitalizador ou que carrega os elementos nutridores para as próprias células para os próprios tecidos e assim por diante de modo que nós vamos enriquecer o nosso sangue com esses elementos nutridores com o fortalecimento das hemácias assim como dos leucócitos dos macrófagos e também lá no sistema linfático dos dos linfócitos e vamos fortalecendo todos os tecidos não só o tecido conjuntivo com o tecido propriamente dito com o tecido cartilaginoso com o tecido adiposo o sanguíneo e o ósseo ou dentro do sanguíneo as suas subdivisões enriquecendo o plasma qualificando melhor as plaquetas as próprias hemácias e os próprios leucócitos e os macrófagos então quanto mais eu sei a respeito desses tecidos o tecido epitelial a derme que é uma estrutura praticamente morta que ela vai escamando e a cada quatro semanas tanto a derme quanto a epiderme e até parte da endoderme se rejuvenesce são modificadas a parte da endoderme vai vindo para a periferia transformando-se em epiderme que vai transformar-se na derme e vai ser escamada esse pozinho branco que você percebe no interior de sua casa que às vezes você passa um pano e sai grosso daquele pozinho que não é poeira então é basicamente a sua pele que a cada quatro semanas se modifica e se você tem o ato da água para vitalizar para hidratar a sua pele porque vai além de enriquecer o seu plasma sanguíneo que forma 55% do seu sangue quando falta o líquido água o seu sangue engrossa porque não vai ter mais 55% de líquido vai ter 50% e às vezes até menos e por isso que a gente precisa de mais água para raliar o sangue até outros elementos como o limão com água ou o limão sozinho e outros elementos por isso precisamos ter consciência da própria vida e quando formos orar de fato saber o que estamos fazendo porque oração não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente conforme menciona André Luiz oração é força vibração poder energia então quem ora mobilizando seus próprios recursos realiza um trabalho de inexprimível significação e quando eu vinculo a minha mente com outras mentes dentro do meu próprio condomínio ou de outros seres nós vamos gerar juntos elementos para a cura definitiva dos corpos para a transformação de nossa alma e para a iluminação de nossa consciência sei que é muito conteúdo mas a cada dia falando do ensino universal dos espíritos nós estamos apenas na quinta parte e não sei quantos programas vão ser só falando desse ensino universal e nós só falamos dele então creio que vamos falar a vida toda porque tudo que eu sei nesta etapa e em muitas outras etapas só aprendi com o ensino universal dos espíritos essa filosofia transcendente essa ciência imanente e esta moral consequente então comece agora de fato a respirar com calma terna e amorosamente para que possamos criar novas leis a partir desse novo pensamento e sem lapso de tempo essa onda mental vai refletir no interior de nossas células vai interagir com os microvórtices vão reunir os microtúbulos criar os centríolos criar os ribossomos os genes e agora esses genes vão formar os aminoácidos e esses aminoácidos com uma estrutura consciencial da própria proteína vai assimilar a partir do elemento que você trouxe ricamente para dentro de você o que você comeu a água que você tomou agora formou basicamente o que nós chamamos de glicose tanto a água quanto o que se come não importando se é vegetal ou se é proteína animal basicamente tudo vai transformar em sangue e agora esta glicose fracionada pelas mitocôndrias transformada em diminutas partículas orientadas pelos aminoácidos elas vão transformar-se no interior do retículo endoplasmático rugoso que é o retículo endoplasmático liso e a presença dos ribossomos formando essas indústrias das proteínas tanto para o fortalecimento dos tecidos de cada célula em especial de cada subdivisão dessas próprias células porque esse microvórtice de energia é a usina de força de fato espiritualmente falando dentro da própria célula e a usina de forças físicas é o que nós chamamos de mitocôndrica é uma bactéria domesticada fracionando o alimento denso que nós assimilamos através do ar que respiramos e principalmente daquilo que comemos ou canalizamos pelo sistema digestivo então pense com carinho respire harmoniosamente agradeça a Deus pelo seu existir e se não entendeu pelo seu racional isso que eu estou falando com você esquece o racional que é você a alma e ouve com a voz da sua consciência deixe a consciência te permear trazendo o sentimento que cria que edifica que alimenta que ilumina e agora esse sentimento harmonioso que visita a tua mente como se ela fosse repaginada deixa de lado as ideias preconcebidas se deixe inundar por essa força da oração tanto das suas virtudes do reino de Deus em si como de outros seres e perceba-se como filho de Deus como um pequeno Deus em miniatura mas com vontade própria com pensamento livre com consciência exata do que necessita e pensa no que pensar usando a sua inteligência o seu poder imaginativo o seu poder criativo para a criação do novo ser hoje estamos amanhã nos tornaremos naquilo que saudavelmente mentalizarmos sentirmos para qualificarmos o que mentalizamos falar ou mentalizar aquilo que estamos pensando e sentindo e ao mesmo tempo viver de forma coerente com o que pensamos com o que sentimos com o que falamos e ao mesmo tempo o que pensamos Legenda por Sônia Ruberti